Olá a todas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todas bem aí desse lado Por aqui está tudo bem Eu estou a fazer agora O almoço Eu não vou gravar nada Do almoço, porque é mesmo É uma carne na airfryer, já vos vou mostrar Mas é uma carne na airfryer, batata frita E vou fazer um arroz também Mas eu vou mostrar a carninha como é que ela está Porque ela está com muito bom aspecto Deixa-me só dar um cara ao vental Ela está com muito bom aspecto A carninha Mas eu comecei a fazer E depois nem gravei nada Isso que eu até podia ter gravado para vos explicar Como é que tempera a carne, sabem? Mas eu vou vos mostrar e vou vos dizer O que é que eu coloco Na carninha Coloco pouca coisa Mas mesmo o Leonor Veio aqui e cheira muito bem E que estão a ficar muito, muito, muito boa E pronto Eu estou a fazer agora o almoço Eu fiz o bolinho de laranja no último vídeo Mas eu esqueci de vos mostrar como é que ele ficou E eu depois disse Ai, eu esqueci de filmar, de gravar E assim Estava a editar, lembrei-me Mas depois também já estava muito escuro Para estar a gravar Então não gravei depois mais nada Estive só mesmo a editar o vídeo E olhem, já está aqui Já foi quase todo Era um bolo assim bem grande Numa forma bem grande Já foi quase todo O André gosta do original Sem chocolate, sem molhos, sem nada E eu pessoalmente gostei muito Com estas pupitas de chocolate Achei que ficou mesmo muito bom Mas eu não gosto Ele quer o bolo tradicional simples De iogurte Ele adora Então Numa próxima Se calhar faço duas massas E faço um bolinho com chocolate Porque eu gostei com as pupitas de chocolate E faço outro simples só para ele Um bolinho só para ele Mas Olha como é que ele ficou Até cortei uma fatia fininha Mas ele ficou assim, olha Estão a ver? Não sei se vocês conseguem ver Super fofinho Muito bom Foi o meu pequeno almoço Hoje de manhã Soube muito bem Bebi com um cafezinho Então Ele ficou mesmo assim Com muito, muito bom aspecto Eu esqueci mesmo de vos mostrar Mas pronto Dito tudo isto Muito obrigada pelo vosso carinho Muito obrigada por vocês gostarem de ver As participações do André Por muito que seja assim subtil Ele volta e meia aparece E eu até gostava de vos mostrar muito mais dele Porque realmente ele ajudou muito em casa Nós somos mesmo uma família muito parceira Muito ligada Então todos ajudamos aqui em casa Então gostava mesmo de vos mostrar mais Mas também eu gosto muito de manter a privacidade da minha família E eu acho que vocês compreendem isso Não é? Mas pronto Eu vou tentar mostrar um bocadinho aqui Um bocadinho ali E fico mesmo muito feliz que vocês gostem Pronto Olhem Vou acabar agora de fazer o jantar O jantar não O almoço Que hoje é domingo O fim de semana passa rápido Muito, muito, muito rápido E eu chego ao domingo Já fico assim meio a chuchinha Porque amanhã já vou trabalhar E tem sido semanas mesmo de muito trabalho Eu fico assim Meu Deus Mais uma semana longa Nunca mais chega a sexta-feira Mas graças a Deus tenho trabalho Não é? Tenho que agradecer por ter trabalho Pronto Vou acabar aqui de fazer o comerzinho Que já está quase pronta As batadinhas já estão quase prontas A carninha está bem E eu vou-vos mostrar como é que está a carninha E eu vou-vos dizer o que é que eu coloco lá Que fica maravilhoso Olhem Está aqui a carninha Ela falta testar mais um bocadinho E fica pronta Nós comprámos este snack de bife No Super Value Aliás no Lidl Desculpem Comprámos no Lidl E estava com promoção Ela custava 17€ E nós demos 11€ por este snack de carne Dá para duas refeições Dá para agora para a hora do almoço E dá para a noite E nós gostávamos muito deste tipo de carne Eu só fiz mesmo assim simples Fiz também aqui uma batatinha frita Mas o que é que eu coloco aqui na carne? Eu coloquei Fiz um tempero bem simples Coloquei chimichurri Que foi a minha amiga Bia Que me trouxe do Brasil Já está a acabar Eu até tenho que ver se consigo arranjar mais Chimichurri Coloquei aqui umas duas colherzinhas Coloquei alho em pó Coloquei loureiro Coloquei mais o que? Um bocadinho de pimenta E sal Bastante salzinho grosso Coloquei um bocadinho de vinho branco Só mesmo um bocadinho reguei E depois Eu deixei a marinar Não é? Se calhar uma meia hora E está devido ter deixado mais Mas deixei uma meia hora Depois o que é que eu fiz? Coloquei aqui dentro E reguei com azeite Só mesmo assim Só com azeite Porque esta carne A qualidade desta carne é muito boa Não precisa de grande tempero Não precisa de grande coisa Só mesmo assim E fica maravilhosa O azeite que eu uso Que eu compro aqui É este aqui Gosto muito deste azeite aqui E eu compro no Super Value E ele é um azeite caro Porque nós conseguimos arranjar aqui Da marca do Lidl Super em conta 3,5 euros acho eu Este aqui custa 11 Mas é um azeite Muito, muito, muito bom Eu gosto muito dele Ele até subiu de preço Porque quando eu comecei a comprar Ele custava uns 8 euros e tal Agora subiu para 11 Mas mesmo assim Eu adoro este azeite Ele é muito bom Então eu reguei um bocadinho ali em cima Deixei a cozinhada a um lado Por uns 20 minutos Depois virei outra vez Agora está acabado de cozinhar E fica prontinho Depois tenho aqui as batatinhas E depois tenho que fazer rápido, rápido O arroz Olha, nós fomos ali ao mercado Local, o mercado irlandês Que é o Super Value E fomos lá fazer umas pequenas compras E aproveitamos e comprámos aqui umas coisinhas E hoje vai ser pizza Vai ser a noite de pizza E nós comprámos assim Estas três pizzas aqui Esta aqui é a minha preferida de sempre E o Afonso agora também gosta desta pizza O André até disse Esta é para o Afonso Eu disse Não, é para mim também Eu também quero Então ele também gosta desta pizza Comprámos esta aqui Comprámos esta aqui com mozarella E tomate E também tenho espargada, acho eu Qual é esta aqui? Não sei Porque eu acho que esta aqui Nunca provei esta E normalmente a minha preferida É esta assim Mas pronto Esta aqui é com mozarella Tomate Cherie E deve ser espargado Não é espargado Deve ser tipo Espinafre Sim, espinafre E também tem bom aspecto E esta aqui É para o André e o Eleanor Eles gostam muito desta pizza Assim O Afonso também Mas eu não ligo tanto Eu gosto mais de pizza Assim como vegetais E assim São as minhas preferidas E gosto muito de pizza Também com ananás Adoro Então esta é para eles Depois Tem aqui Nesquik também Já abri Mas esta caixinha assim Eu não sei como é que está em Portugal Mas uma caixinha assim Pecadina Esta traz Quanto é que traz? Mas ela é pequenina 300 gramas Custa quase 5 euros Esta caixinha de Nesquik Mas eu trouxe Porque eu Desde sempre Gostei muito de Nesquik Antigamente Era super viciada Em Nesquik Agora não Voltei a meia Sabe-me bem Beberam-me leite quente Com Nesquik Mas Eu acho aqui Super caro Então Eu trouxe esta caixinha Assim Pasta dos dentes Que a nossa Já está a terminar Nós não temos marca Assim preferido Normalmente É o Equalgate Ou o Aquafresh É o que nós compramos Depois trouxemos aqui Pão de Alho Para acompanhar com a pizza Comidinha para o Luffy Do Super Value Ele gosta muito Da marca do Super Value Ou então gosta muito Da Whiskas Eu acho que é sim É a preferida dele Mas nós trouxemos Da Super Value Trouxe aqui Ariel Em pastilhas Ou cápsulas Eu até Já abri Porque eu não tinha Mesmo nada Então Eu trouxe As minhas preferidas De sempre foram estas Eu houve uma altura Que eu tentei Desapagar-me um bocadinho Do Ariel Assim Mas eu adoro Acho que deixa a roupa Bem lavada E com cheirinho Lavado Então Quando está assim Em promoção Eu tento sempre trazer E esta estava em promoção Uma caixinha destas 33 33 cápsulas Eu acho que estava Não gostei de dizer Porque eu não tenho aqui talão Mas estava à volta De 7 euros 8 euros Então Estava em promoção Trouxe este conforto Também Que também já não tinha Quase nada Também quando compro Como sempre em promoção Já usei também Agora um bocadinho Para a roupa Porque eu não tinha aí Mesmo praticamente Quase nenhum E normalmente Eu compro sempre Em promoção Da conforto Ou então Da Lenore Que costuma estar Sempre também A bom preço Eu acho que este aqui Estava a 3 euros E pouco Não chegava A 3 euros E 70 Assim Por volta disso Trouxe aqui Pastilhas Ai pastilhas Cápsulas Para a máquina Cápsulas de café Da Starbucks É o nosso preferido Ou este aqui Ou o da Delta São os nossos preferidos Mas normalmente Temos comprado Estes aqui É um bocadinho Mais caro Traz menos cápsulas Mas nós gostamos Muito Muito mesmo Trouxe aqui também Iogurtes Nós não ligámos Muito a iogurte Mas agora Ultimamente Temos comprado Da marca Iople E temos gostado Então Até Não sei quem foi Que já bebeu um E eu trouxe E trouxe E trouxe aqui Pastilhas Para a máquina Da loiça Eu deixo sempre Principalmente Desde que moro aqui Eu comprava sempre Do Lidl Mas Eu gostava muito E era super em conta Muito mais barato Do que Esta marca aqui Mas Eu Senti a necessidade De colocar Duas cápsulas E mesmo assim Achava que não lavava Muito bem Então Eu decidi Há tempo Experimentar esta Aliás Nem foi esta marca Acho que foi Da Ferry E não gostei muito Depois decidi Comprar da Finish E ultimamente Tenho gostado Muito 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 Mesmo Acho que lava Muito bem Deixa a louça Bem lavada Brilhante Com um bom cheirinho Gosto muito De cheiro Então É um bocadinho Mais caro Eu compro sempre Em promoção Também Esta Saquinha Que traz 52 Cápsulas Para a máquina Costou Não chegou A 10 euros Então Eu acho Que compensa Bastante E agora Tenho comprado Sempre Desta marca Eu queria vos dizer Os preços Mas já não tenho Aqui o talão Então Não vos consigo Dizermos Estas foram As mini Comprinhas Que nós fizemos Agora E E pronto E é isso Então Já estamos No outro dia Estou a gravar Com o telemóvel Mas já saí Um bocadinho Do trabalho E eu vou Agora ali Ao Mr. Price Que fica ali Para trás E eu tenho Que fazer Umas Comprinhas Assim Para limpeza Da casa E manutenção Da casa Que eu já Não tenho Assim nada Então Vou dar Uma vista De olhos Do que tem Lá Assim De novidade Para comprar Tenho Comprar Airpik Tenho Comprar Escovas Dos dentes Também Que quero Trocar E assim Uma coisinha Ou outra Eu vou Vou lá Agora E se não Tiver Muita Gente Eu vou Ver Se consigo Filmar Não tenho Bem a Certeza Porque esta Hora Normalmente Está sempre Muito cheio Mas pronto É só Para vos dizer Que vou Lá Entretanto Vou para Casa E vou Vos mostrar O que é Que eu Comprei Olha Cheguei agora A casa Já está De noite Vou até Tipo ligar Aqui a ring light Já tive Começado A gravar Tudo Mas depois Quando estava A ver o vídeo Estava super 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 Escuro Agora não Vai ficar Muito melhor Mas fica Um bocadinho Melhor Porque estava Mesmo Escuro A minha luz Aqui da cozinha É muito Fraquinha São amarelas Então estava Bem escuro Vou gravar Tudo de novo Das comprinhas Que eu fiz Já tirei Tudo a saca Está aqui Tudo espalhado Mas Vou voltar A gravar Tudo de novo Vou Vos mostrar O que é Que eu Comprei Lá No Mr. Price O Mr. Price É um mercado Que tem Um pouquinho De tudo Tudo Que seja Coisas Para casa De limpeza Higiene Pessoal Mais Tem Decoração Para casa Tem um bocadinho De tudo Tem Tapa Wares Tem Assistinhos Para organizar A casa Eles vão mudando Assim um bocadinho O que eles conseguem Ter Então Nem sempre Tem as mesmas Coisas Vão variando Muito Mas eu gosto Muito de ir lá Porque tem sempre Bons preços De bons produtos Sabem Também tem produtos De alimentação Algumas coisas Assim bem diferentes Eu até queria ver Se comprava Assim umas coisinhas Diferentes Que vende lá Para fazer Com o André Nós aprovamos Assim umas coisinhas Diferentes Se calhar vou ver Mas Eu fui lá E comprei Então assim Bastante coisa Eu nem ia comprar Assim tanta coisa Também já não tinha Assim grandes produtos De limpeza Cá em casa Então eu decidi Mesmo trazer Assim o que eu precisava Realmente E trouxe uma coisinha Ou outra Que eu nunca tinha Comprado esta marca E trouxe para testar Muitas vezes Eu já conheço E gosto muito Então eu vou-vos mostrar Eu comprei Em primeiro lugar Eu vou-vos mostrar Uma coisinha Que eu comprei Que não é Para limpeza Da casa Mas mal eu vi E eu disse Não Eu tenho que levar Porque eu achei Um amor E eu tenho visto Vários vídeos Das meninas Principalmente Vida da Luciana E da Susana Lopes Elas têm falado Muito Sobre a contenção De custos Formas de poupar Tentar poupar Mais um bocadinho E em ramo E em ramo É uma coisa Que eu tenho Tentado fazer Nos últimos tempos É poupar Mais um bocadinho Não gastar Por gastar Ser mais contida Nos meus gastos Então eu comprei E vou deixar Eu vou deixar os preços Eu acho que tenho Talão Vamos ver se eu tenho Se eu tiver Eu deixo os preços Todos aqui Mas eu acho Que isto custou 2,99€ Então não foi assim caro É um mielheiro Olhem Assim Um monte de giro Em forma do porquinho E ela abre assim aqui Vamos ver Assim E eu vou colar Eu vou colar com cola 3 Que é para ninguém abrir E a minha ideia O que é? A minha ideia É colocar aqui moedas De 2€ Todas as moedas De 2€ Que nós tivermos Colocar aqui dentro Tem um problema Eu não uso muito dinheiro Eu pago normalmente Tudo com cartão Sabem? Mas vou tentar levantar E ter algum dinheirinho Na mão Para poder colocar aqui Que eu acho Que acaba por ser Um incentivo Para fazer mais companças Então A minha ideia mesmo É colocar aqui Tudo que seja moedas De 2€ No início Eu tinha pensado Em colocar Todo o tipo de moedas Que eu encontrasse Que eu tivesse Mas eu acho Que não ia dar muito certo Que depois ia ficar aqui Com muita moeda E não ia valer muito Então Eu vou colocar aqui Tudo que seja 2€ Vamos ver Vai ser com esse intuito Vou colocar aqui Moedas Uns 10€ E eu achei Muito fofinho E depois Entretanto Vou-vos mostrando Como é que está O meu alheirozinho Depois Comprei aqui Olhem O resto é tudo Já mais para limpeza Eu comprei aqui Já me tinham perguntado Se eu usava E eu já comprei Uma ou duas vezes Mas eu não uso assim muito Apesar de eu gostar Não uso muito Mas eu comprei este Produtinho aqui Da Zoflora Assim E ele é Um liquidozinho Cheira muito bem Cheira Line and Fresh Cheira a linho A limpeza Sabem Então Cheira muito bem Isto mistura-se Com água E aqui diz Que elimina 99,9% Das bactérias Elimina Odores Uma fragrância De 24 horas E dá para usar Em várias funções Dá para usar No balde Também Dá para usar Nas casas de banho Dá para perfumar A casa Então É uma coisa Que eu nem compro muito Nem sei porquê Porque eu pessoalmente Gosto mesmo muito E Nem tenho comprado Assim muito Mas vou tentar Começar a comprar mais Porque eu acho Que isto aqui Rende bastante E é um cheirinho Muito bom E dá realmente Para várias coisas Como diz aqui Estão a ver Dá para muita coisa Então Eu comprei Uma caixinha Que eu vou colocar Aqui tudo de lado Comprei Esponjinhas Esta Esta Embalagem Cheia de esponjas 20 esponjas E eu normalmente Gosto muito Da Scott Prish Mas ultimamente Tenho comprado Destas Assim Eu até comprei Da última vez Na loja Gisc Que é uma loja De mobiliário Que também vende Assim algumas coisas Para limpeza da casa E eu comprei lá Também super em conta Faz trazer menos E custou um euro Mas E gostei muito Gostei muito Porque eu coloco Aqui numa chave Uma pancinha Que tem aqui embaixo Quando está assim Mais gasta Mais usada Eu vou trocando Então Eu comprei Assim Depois Olhem Comprei aqui Eu até já tinha aberto Porque eu estava A gravar o outro vídeo E abri para vos mostrar Mas eu comprei Assim Estas duas De embalagenzinhas Para colocar Nas chanitas Assim E comprei A verde E a azul Vende também Em rosa Mas eu não ligo tanto Eu gosto mais Destes assim Isto aqui é igual Aquele double sapato De Tipo de seringa Sabem? É igualzinho Só que este aqui É mais barato Também vendia lá O double sapato Mas este aqui É mais barato Um euro Um euro e pouco Um euro e pouco Então E eu trouxe assim Já não é a primeira vez Que eu compro Gosto muito E ele é assim Olhem Traz assim O gel Isto é quase Como uma seringa Nós colocamos lá Na sanita E fica Um cheirinho Muito bom Olhem Trouxe aqui Isto aqui Que eu nunca tinha visto Eu achei super curioso Estes stickers Assim Estão a ver? E isto aqui Supostamente Nós colocamos No ralo Lá no fundo E deixamos lá estar Não é? E depois À medida que vamos Usando a pia Vamos lavando louça Vamos fazendo A limpeza da pia Assim A água cai E supostamente Elimina odores Germes E Faz um tratamento Na canalização Sabem? Então Eu trouxe Para experimentar Eu vou colocar Aqui na pia Da cozinha Vou colocar Nas casas Banho Também E E vou colocar Também Nudos Então Eu vou experimentar Vamos ver Como é que funciona Depois até Vos dou a minha opinião Mas eu usei Assim Olhem Um stick Bem fininho Para colocar lá E deixar lá ficar Então Achei super interessante E trouxe Comprei Escova dos dentes Que As nossas Já estão a ficar Assim Usadinhas Então Tínhamos mesmo Que trocar E eu trouxe Uma embalagem De quatro Comprei aqui Uma embalagem De luvas Para usar Na casa De banho Assim Amarlinhas Comprei Eu até já Abri Que eu já coloquei Ali a roupa A lavar Para experimentar Que eu gosto Aliás Para experimentar não Para colocar Que ainda tenho Ali do outro Mas eu queria Muito colocar Esta aqui Na roupa Porque eu gosto Muito deste cheirinho E gosto muito Desta marca Ela é muito cara E eu comprei No Mr. Price A um bom preço Acho que foi 7,99 Eu não achei caro É o grande Estão a ver Ele é mesmo Bem grande E ele traz 570 gramas Então E eu trouxe Assim Este Este Da Lenore Trouxe também Aqui Airpik E este Assim amarelo Eu não tenho Por hábito Comprar Este assim De limão Eu costumo Comprar Até do WC Pato O verde Eu gosto Muito do Verde Da WC Pato E Airpik Eu costumo Comprar Um rosa Que eles Vendem E Tinha lá Mas eu Depois vi Este amarilinho Cheirei Gostei muito De cheirinho Então Eu resolvi Trazer Este assim Com cheiro A limão Tem cheiro Afresco Depois Olha Entrou-se aqui Líquidos Vidros E este assim E eu não vi lá A marca Que eu costumo usar Que é um frasco Bem grande Bem grande Mesmo E é assim Deste assim Em lata Que faz espuminha E este aí É super em conta E é grande Este aqui Custou tanto Quanto o outro Então Eu não vi E resolvi trazer este Para experimentar Porque eu gosto Porque é em espuma Nós colocamos No vidro Deixamos atuar Passamos um paninho E fica super 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 Brilhante Principalmente aqui na cozinha Eu gosto de passar Volta e meia Então fica super Brilhante E eu trouxe Vamos ver se eu gosto Ou não Olhem Trouxe aqui Esta espuminha Para a casa do banho Eu comprei uma vez Uma espuminha destas Da marca Sif Acho eu Mas eu não gostei Muito do cheiro Eu gostei muito Da limpeza que fez Mas o cheiro em si Que ele tinha Não gostei muito Parecia creme de barbear Literalmente Não gostei muito E eu trouxe esta Assim em espuma Para experimentar Desta marca Se eu gostar de cheirinho Com certeza que vou Comprar mais Porque eu gosto muito Porque eu coloco Lá a espuminha Deixo atuar E depois passo Lá está Eu gosto de produtos Com espuma Depois passo E é muito fácil De limpar E eu comprei Assim para experimentar De qualquer das formas Eu também gosto Muito de usar o Sif Para limpar as casas De banho Gosto mesmo muito Mas o Sif Que tinha lá A endeira Da versão De inverno Eu ainda tenho Um bocado Então não trouxe Trouxe este assim Para experimentar Trouxe aqui Um produto Para limpar O chão Eu adoro Este Sif Cheira Muito É o meu cheiro Preferido Eu acho que é o meu cheiro Da casa Sabem? Cheira muito bem E eu gosto mesmo Muito De usar este Sif Eu normalmente Também gosto muito De usar vinagre É um vinagre específico Eu já nem tenho Já terminou Eu até tenho Comprar mais E eu costumo comprar Lá no Mr. Price Que eles vendem Um frasco grande Super em conta também Não tinha Então eu resolvi Trazer assim Este Sif Também é dos meus preferidos Trouxe aqui Este Oxy Active Que é quase como um Vanish E eu trouxe assim Este para experimentar Vou ver se gosto E depois até vos dou A minha opinião Eu comprei desta marca Assim Depois Olhem Comprei aqui Cotonetes Os nossos já estavam A terminar Comprei assim Uma caixinha Também compro sempre lá Comprei aqui Eu gostei mesmo muito Até depois queria trazer mais Mas eu já estava bem carregada Desistindo Já estou farta De estar aqui Quero ir embora Nem andei lá A ver assim mais nada Mas eu trouxe assim Estas forminhas Para queques Ou para Para natinhas Ou assim Olhem Bem lindas Assim a forma de rosinhas Gostei muito E tinha lá De várias formas Eu até depois quero ver Se faço lá Porque tinha lá Muitas diferentes E eu gostei muito Do formato E também não achei caro Depois comprei aqui Gel das mãos Este assim Eu também cheirei E gostei muito Do cheirinho Ai gostei mesmo Muito do cheirinho Levo Mel E gardenia Olhem Assim E gostei muito Do frasquinho Então eu comprei Para colocar Numa das casas de banho Para experimentar A ver se eu gosto E comprei também Finish Que o que eu tenho ali Já está a terminar Eu gosto muito De usar Da marca Finish Para Para a máquina De lavar Louça E ele diz Que Ajuda Ajuda 100% É 100% Melhor Para a secagem Da louça É muito bom Na prevenção Da louça E protege Os vidros E deixa os vidros Mais brilhantes Então Eu gosto muito De usar este E gosto muito De cheirinho Deixa a louça Como muito cheirosa Deixa a máquina Muito cheirosa Aliás Ai gosto muito De cheirinho Até foi aqui Para o meu nariz Gosto muito De cheirinho De ele Então E eu gosto De sempre Ter aqui Eu até tenho Aqui o outro Deixa eu ver Onde é que ele está Vão a ver Este já está a acabar E eu compro sempre igual Então Comprei outro Para Até já vou deitar Este fora Tem mesmo Só um bocadinho Vou usar agora Na máquina Depois vou deitar fora E eu uso também Da marca deles Assim o finish Olhem Gosto muito Da combinação Destes dois Deixa a louça Muito bem lavada E As partilhas São assim Olhem Estão a ver São assim Cheira muito bem Deixa a louça Muito bem lavada E E a máquina Fica com um cheirinho Bom Não cheira assim Mal Sabem A máquina Depois de abrir Não cheira mal Então eu gosto muito De usar Comprei assim Para repor E por fim Comprei Aqui este produtinho Que é um pózinho Para colocar na sanita E eu gosto Muito 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 Disto Isto é quase Como uma aspirina Deita-se assim Um pózinho E a água Começa a fervilhar E Eu acho Que faz uma limpeza Assim até mais Nos carnos Sabem Que limpa mais Assim lá por dentro Por muito que esfrega Eu acho Que limpa bem Lá por dentro E eu gosto De ter sempre Cá em casa Que eu coloco Assim pelo menos Uma vez por semana Para fazer uma limpeza Mais profunda Então Eu comprei Este pózinho E olhem Estas foram as comprinhas Que eu fiz Não estava à espera De trazer tanta coisa Eu gastei quase Quanto é que eu gastei? Uns 50 euros À volta disso À volta dos 50 euros Muitas gastei bastante Mas eu não tinha Assim já Grande coisa De produtos de limpeza Mesmo detergente Poxão Também já Não tinha Grande coisa Epic Também tinha Que comprar Para a casa De banho Esponjinhas As luvas Também já Não tinha Então Eram coisinhas Que eu precisava Mesmo comprar E eu gosto De ir lá Porque tem sempre Bons produtos São preço bom Olhem Eu até vou Vos mostrar Como é que eu tenho Aqui a estantezinha Debaixo da banca Eu coloquei Aqui assim Este Esta coisinha Aqui Olhem Comprei uma vez No Eurogiant Super em conta Trazia três Eu utilizei dois Aqui que não cabia O outro E coloquei Aqui As esponjinhas E aqui Olha Tem aqui os fregões Para trocar Eu tenho aqui Um a uso Tem aqui Este aqui Que eu gosto de usar Para limpar Assim todos os cantinhos Como vocês sabem Coloquei então Aqui aqueles stickers Já coloquei um Aqui na cozinha Ali atrás Tem o coisinho Uma pecinha Que é da máquina De lavar a louça Aqui tem o líquido A loiça Costumo ter aqui A esponjinha Mas agora estou a usá-la Tem aqui os fregãozinhos Aqui embaixo Ali atrás Tenho recargas Do que eu preciso de usar Por exemplo Tenho ali Isto aqui eu uso Não é Mas tenho o cifo Tenho o líquido A loiça Para recarregar Os detergentes Do chão Aqui à frente Tenho o que eu uso mais Que eu normalmente Uso muito O finish Para recarregar Na máquina de lavar a louça Uso muito aqui O desinfetante Tenho aqui Este produtinho Que eu comprei Também Eu adoro Gosto muito Cheirinho dele Usa para limpar As bancadas Às vezes As portinhas Também E eu gosto Muito dele Tenho este líquido De vidro Que eu comprei Uma vez No Lidl Não gosto tanto Sou sincera Mas pronto Às vezes uso Para limpar Assim Também o fogão Esse mais rápido Uso este líquido De vidro E tenho agora Este aqui Que eu comprei Agora como vocês viram Coloquei aqui Já experimentei No fogão E ficou impecável Ficou muito bem limpinho Gostei muito Até acho que depois Vou comprar lá outro Depois ali atrás Tenho aquele produtinho Que eu comprei Do Lidl Gosto imenso dele Muito mesmo E com certeza Que depois Vou comprar mais Porque ele é muito bom Para tirar todas as Como é que se chama? O calcário E essas coisas Das torneiras E assim E cheira muito bem Eu costumo usar À volta e meia Esse produtinho Depois tenho aqui As pastilhas da máquina Eu normalmente Até coloco assim Aqui no cestinho Mas eu acho Que conserva melhor Assim aqui Então eu deixei aqui dentro Aqui atrás Tenho um copinho Para se precisar de usar E ainda tenho pastilhas Do Lidl Das antigas Ainda tenho aqui Algumas Que eu depois deixei de comprar Mas eu ainda tenho Aqui algumas Então está assim Tenho aqui o mais essencial O que eu mais uso E acho que fica assim Muito bem organizadinho E depois aqui Olhem Nesta portinha Eu tenho A pecinha Para limpar as persianas Tenho este aqui Que eu gosto muito De usar Para limpar as portinhas Tirar o pozinho Dos quadros Eu tenho aqui A escovinha E quando eu quero esfregar Mais a fundo A bancada Eu também Uso muito Esta escovinha E olhem Hoje é outro dia Eu vim aqui mesmo Só a terminar o vídeo Porque eu não fiz O final do vídeo Queria muito Agradecer a vocês Pelos vossos comentários Pelo vosso carinho Pelo vosso apoio É muito importante Para mim mesmo Fico mesmo Muito, muito, muito feliz Vocês nem imaginam Fico mesmo muito feliz E vou agora Trabalhar Já estamos no outro dia Hoje é a sexta Olha, já ando a gravar Este vídeo Desde o fim de semana Mas realmente O tempo é muito escasso E pronto Eu quero mesmo Muito agradecer Pelo carinho Por todo o apoio Muito obrigada De fundo no meu coração Um grande beijinho A todas Eu leio todos Os comentários Com carinho Eu tento responder O máximo que eu posso Mas às vezes Torna-se assim Um bocado difícil Porque é difícil Gerir o tempo Mas eu leio todos Com muito carinho Muito obrigada E eu vejo-vos No próximo vídeo Tchau